Boa noite. Na administração de qualquer governo, a infraestrutura é um dos principais desafios. O Rio Grande do Norte ainda precisa superar vários problemas nesta área. Quem faz um balanço da atuação neste ano é o secretário estadual de infraestrutura, Gustavo Rosado Coelho. O cenário político está no ar. Iniciando mais uma edição do seu meio... Opa, eu já estou confundido aqui. É cenário político, viu? Trevistei o secretário há alguns dias, lá no meio-dia TCM na 95, e a gente vai conversar muito sobre gestão, sobre infraestrutura aqui no cenário político. Carol Ribeiro está de férias e por isso que a gente às vezes confunde onde é que a gente está falando, para quem a gente está se comunicando. Se para a rádio, se para a TV, às vezes realmente dá essa confusão. Mas hoje vamos falar sobre infraestrutura no estado do Rio Grande do Norte. O secretário Gustavo está aqui conosco, vai trazer todas as informações. Você pode participar e interagir conosco. Todos os contatos estão aparecendo aqui no canto da tela. Você pode mandar sua mensagem pelo Twitter, pelo Instagram, arroba cenário político TCM, e pelo WhatsApp, 98802-8979. Então você participa e interage conosco. Tem muito assunto, porque tem agenda da governadora amanhã e tem também assunto relacionado a esta área. E é justamente sobre este assunto que a gente começa aqui o nosso programa. A governadora Fátima Bezerra cumpre a agenda amanhã, quinta-feira, aqui em Mossoró. Às duas e meia da tarde, assina a ordem de serviço transferindo para a Infraero a gestão administrativa e operacional do aeroporto governador de Serrosado. Logo depois, quatro horas da tarde, participa da solenidade de inauguração do Hospital da Mulher, Parteira Maria Corrêa, que será a maior unidade da rede estadual de saúde do Rio Grande do Norte. Quando estiver em pleno funcionamento, serão 163 leitos, 118 de internação e 45 para outros serviços como urgências. Além de pronto-socorro, UTI, salas de parto humanizado, banco de leite humano e serviços de suporte às mulheres vítimas de violência. É uma estrutura gigantesca que a gente vai falar também sobre esta inauguração aqui com o secretário Gustavo Rosado Coelho. Vamos já começar aqui a nossa conversa, mas não sobre o Hospital da Mulher. fazendo um balanço, na verdade, dos quatro anos de atuação da secretaria antes de a gente falar sobre estas obras que serão entregues aqui em Mossoró e também do aeroporto. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso cenário político, secretário. Boa noite, Vonúvio. Boa noite a todos que assistem aqui a esse qualificado programa. Sem dúvida nenhuma, é uma grande satisfação estar aqui com você, prestando conta, na verdade, após quatro anos à frente da Secretaria de Estado da Infraestrutura e nos últimos nove meses também à frente do projeto Governo de Cidadão. Fico aqui à sua disposição, mas desde já coloco aí que foram muitas ações. Apesar das dificuldades do Estado, apesar das finanças sempre muito sofridas do Estado do Rio Grande do Norte, eu faço um balanço muito positivo aí do governo da professora Fátima Bezerra e, mais particularmente, das pastas pelas quais respondi. Secretário, um grande desafio, como eu disse no começo, para qualquer gestão é a infraestrutura. Como é que estava a organização desta pasta no início do governo Fátima e como é que está agora, quatro anos depois? Vonúvio, nós encontramos a secretaria com muitas dificuldades, muitas delas relacionadas a financiamento, relacionadas a recursos humanos, recursos materiais, muitas dificuldades realmente. Passamos esses quatro anos fazendo paulatinamento, a reorganização da secretaria, ampliamos a contratação do pessoal por meio de terceirização, mudamos todo o parque tecnológico da própria secretaria com equipamentos novos, porque, na verdade, não dispunhamos de equipamentos que pudessem fazer frente às atividades relacionadas com infraestrutura. E também fizemos, ainda a nível estrutural, a organização de todos os projetos que já existiam e também de todos aqueles que foram elaborados nesse período. Para você ter uma ideia, só na área da saúde nós elaboramos mais de 350 projetos, só na área da saúde, contemplando hospitais, unidades de saúde diversas por todo o Estado. São obras, inclusive, que vão acontecer no próximo ano. Vão iniciar todas, publicação de 10 concorrências agora ao longo do mês de janeiro. Mas isso só para dar um exemplo. Então, nós conseguimos fazer essa contratação de projetos, fizemos uma equipe exatamente para receber projetos, apresentar projetos realmente com uma qualidade mais, vamos dizer assim, considerável que a gente pudesse produzir obras realmente de qualidade. Então, isso foram a exemplo de algumas mudanças que conseguimos fazer, além de termos concluído diversas obras que herdamos ainda do governo anterior e outras até de governos ainda mais para trás, como é o caso da Rampa, uma importante obra, uma obra histórica, uma obra de representatividade cultural também indiscutível. Uma obra que, inclusive, se você não viu ainda, convido para que você conheça lá em Natal. Uma obra realmente muito interessante. O próprio centro de convenções, que havia sido inaugurado, mas, na verdade, quem concluiu foi o governo da professora Fátima. E daí, podemos citar diversos exemplos, que, na verdade, conseguimos só no último ano executar mais de 500 milhões de reais em contratos, contratos de obras novas. Destaque, por exemplo, para os 10 IERNs, que são os Institutos Estaduais de Tecnologia e Inovação, que são, na verdade, a versão estadual do Instituto Federal. Em 10, são 10 obras que estão acontecendo nesse momento, obras muito importantes. Ainda faltam 2, que são 12 a meta. Mossoró, minha terra, mas, infelizmente, não conseguimos ainda publicar esse edital. E São José do Mipibu. E 10 cidades estão já vendo as estruturas desses IERNs subindo, cada uma delas ao custo aproximado de 10 milhões de reais. E, considerando que, quando estiverem equipados, custarão na faixa de 12 a 13 milhões de reais. No meio desse tempo todo, teve uma pandemia, que atrapalhou muita coisa. Mas o que se pode falar sobre estas obras? O senhor falou a questão dos hospitais, mas na educação e em outras áreas, neste período complicado que passamos. Na pandemia, Von Lufio, nós tivemos uma... Vamos dizer assim, nós focamos muito na questão das estruturas das unidades de saúde. Apoiamos a CESAP na elaboração de projetos e também na execução de obras emergenciais em diversas unidades. Inclusive, aqui no Hospital Tarsísio Maia, onde foram recuperadas uma ala inteira de enfermarias que foram devolvidas para a sociedade. Também, a infraestrutura elétrica foi toda refeita do Hospital Tarsísio Maia, exatamente nesse período. Rafael Fernandes, também aqui em Monseroró. E lá em Natal, em diversas unidades também, que permitiram, na verdade, que é a ampliação daqueles leitos que todo mundo assistiu. Nós fizemos isso com contratações emergenciais, fizemos com meio de licitação, fizemos, na verdade, uma verdadeira força-tarefa para que a gente pudesse empreender tudo aquilo que foi executado. Foi realmente um momento que, apesar de que a gente estava afastado fisicamente, mas se produziu imensamente naquele momento, porque, na verdade, a urgência era muito grande para que a gente tivesse tudo isso. A Secretaria de Infraestrutura teve um papel muito importante nesse momento, associada à Secretaria de Saúde Pública e Gabinete Civil e PGE. que é, na verdade, uma marca do governo Fátima, é exatamente a integração dos seus setores e dos seus titulares, dos seus, na verdade, dos seus dirigentes. É muito interessante porque todo mundo se envolve e isso, certamente, que o resultado sempre é muito positivo. A pandemia nos trouxe muitas lições, mas uma delas foi essa, que a gente precisava, naquele momento, resolver aquele grande desafio e posso dizer, na verdade, que conseguimos. O projeto Governo de Cidadão também fez muitas intervenções nessa área e, nesse momento, eu não respondia por esse projeto e, na verdade, nós apoiamos muito também o projeto Governo de Cidadão nesse momento com a elaboração de projetos, acompanhamento de obras e de projetos também. E, bom, em outras áreas também, Evonúvio, nós atuamos aqui, são áreas que nem se divulga muito, mas, por exemplo, na área de administração penitenciária foram executadas muitas obras. Uma delas aqui, inclusive, na penitenciária Mário Negócio, onde foram construídos mais três pavilhões, uma unidade de saúde e uma área de convivência muito importante, o custo de 32 milhões naquela ocasião, obra que já está funcionando há bastante tempo, e em diversas outras unidades prisionais também por todo o estado do Rio Grande do Norte, onde atuamos. Além disso, na área de segurança, trabalhamos com muitas obras com o Corpo de Bombeiros, muitas obras com a Secretaria de Segurança, como a recuperação da própria sede da secretaria, que estava com problema de estrutura, e construção de delegacias, recuperação de delegacias. Agora mesmo fizemos dois projetos espetaculares, que um vai ser a Delegacia Geral da Polícia Civil, que o pessoal chama a Casa da Polícia Civil, e uma unidade de centralização de delegacias também. Então são obras também que deverão acontecer agora no ano 2023. Neste ano de 2022, teve eleições. Um assunto que foi bastante tocado, esteve em evidência, foi sobre as estradas. A gente vai falar também sobre estradas, só que no próximo bloco. Não sai daí, já já a gente volta.